Mônica, em que você trabalha? Eu sou jornalista esportiva, trabalho na TV Record e me formei em 1999 em jornalismo e me formei também na mesma hora em turismo e hotelaria. E você se formou onde? Na Universidade Federal de Santa Catarina. E quando você se formou, Mônica, já tinham todas essas facilidades de produção, execução, finalização das matérias? Bom, eu acho que desde que eu me formei, o grande avanço que teve na mídia, de uma maneira geral, foi o uso da internet. Eu acho que a internet facilitou muito que a gente tivesse mais acesso à informação, que a gente pudesse pesquisar as coisas mais fáceis. Então, às vezes, você quer falar, você quer contar uma história antiga, você pesquisa fácil na internet, você não precisa procurar muito e em cinco minutos você resolve e você consegue colocar isso na sua matéria. Então, eu acho que a internet foi o grande avanço, a difusão da internet foi o grande avanço para o jornalismo. Você consegue imaginar os seus colegas de profissão trabalhando sem ter esse acesso à informação? Eu acho que deve ser muito difícil. Eu converso com um profissional que trabalha comigo e ele já tem 65 anos, acho que ele já tem uns 45 anos de carreira. E ele conta que nas primeiras copas do mundo que ele foi, ele tinha que mandar a matéria por telégrafo. E aí, às vezes, tinha que ligar, ditava a matéria por telefone aqui para o Brasil para eles poderem escrever a matéria. E aí, por último, ele começou a mandar por fax. Então, foi uma evolução que ele foi acompanhando. A cada copa do mundo tinha uma nova evolução. E agora, as pessoas instantaneamente colocam pela internet a matéria e está tudo resolvido. Então, eu fico imaginando o trabalho que era antes para colocar uma matéria aqui no Brasil, sendo que a Copa do Mundo era, às vezes, na Europa, enfim, nos Estados Unidos. Ásia. Ásia. Você consegue imaginar uma pessoa fazer uma reclamação, como, por exemplo, você faz hoje através da carta do leitor, fazer uma reclamação através de uma carta que, se chegasse, se fosse publicada, hoje em dia é muito fácil. Você põe o seu comentário no blog ou no site do jornal e pronto, com a TV é a mesma coisa. É, antes, imagina, você tinha que mandar uma carta, a redação recebia a carta, a redação tinha que transcrever a carta e colocar a carta, publicar a carta. Então, assim, as chances disso não acontecer eram muito grandes. Então, acho que isso facilitou, encurtou os espaços e encurtou os tempos. Então, hoje uma notícia que acontece às oito horas da noite, ainda há tempo de publicá-la no jornal de amanhã de manhã. Ou se acontece dez, às vezes, jogo de futebol, o jogo termina meia-noite. O resultado do jogo, a gente só vai saber meia-noite. E, ainda assim, dá tempo de publicar para o dia seguinte. Essa é uma vantagem do jornal online para o jornal impresso. É, com certeza. Até no jornal impresso ainda há tempo, mas o jornal online é muito mais fácil. Você tem em tempo real o placar do jogo. Então, isso é muito mais fácil. Agora, eu acho que um grande risco desse grande desenvolvimento da informação é que a informação ficou tão fácil e tão rápida que as pessoas checam menos. Ou seja, a chance de uma informação sair errada é muito maior. Porque hoje, como você está em questão de segundos competindo com outro jornal online, você quer colocar primeiro. Então, isso faz com que você cheque menos a informação e você corra muito mais risco de errar na hora da informação. É a credibilidade do jornal impresso sobre o jornal online. Exatamente. Porque o jornal impresso, como ele vai no dia seguinte, você ainda tem, por mais que seja pouco, você ainda tem um tempo maior para poder checar a informação, confirmar a informação. Você não vai publicar no jornal impresso uma coisa errada. E o online, você coloca, daqui a pouco você errou, você já percebeu, você já trocou. E assim, a informação acontece muito rápido. E acho que isso, o cuidado tem que ser muito maior, porque a chance de errar também é muito maior. A evolução dessas novas mídias, como por exemplo, TV digital, celulares 3G, a mobilidade dos meios cada vez mais é muito grande. Essa evolução é uma evolução que você não vê fim. Como você acha que vai ser com o jornalismo? Você acha que o jornalismo vai se enquadrar nessa evolução? Ou você acha que vai ser mais difícil? Eu acho que quando tinha um rádio e surgiu a televisão, todo mundo achava que o rádio ia acabar, o jornalismo do rádio ia acabar, porque todo mundo ia querer ver televisão. Isso não aconteceu, acho que os meios vão se adaptando às novidades. Eu acho que na televisão, por exemplo, que é onde eu trabalho, cada vez mais o telespectador procura a coisa que ele quer ver. Então, acho que com as novas mídias, a gente vai ter que ter uma variedade de produtos para oferecer ainda maior, porque eu acho que daqui a pouco a televisão vai ser muito interativa. Então, o telespectador vai definir o que ele quer assistir no seu canal, sem precisar mudar de canal. Então, ele quer assistir jornalismo, ele quer assistir esporte, ele quer assistir tal notícia, ele não quer assistir a notícia agora, ele quer assistir a notícia daqui a pouco. Então, eu acho que essa interatividade vai ampliar o mercado, porque você vai ter que oferecer muito mais coisa, e também acho que você vai ter que oferecer coisas de mais qualidade, porque a disputa é muito grande. Se antes você tinha só 5 ou 6 canais na TV aberta, hoje você já tem a TV fechada, você já tem 60 canais. Então, ao invés de você disputar Globo com Record e SBT, você já disputa com Sport TV, com Globo News, você já disputa com um mercado muito maior. Isso faz, e acaba exigindo que você tenha uma preocupação maior com a qualidade, e que você possa oferecer coisas melhores para o telespectador, de uma maneira teórica. A transmissão da Record já é em HD? É. E como o jornalismo, isso tem algum efeito no jornalismo? No nosso dia a dia, não, não muda nada. A gente, acho que oferece maior qualidade para o telespectador. Som, imagem. É, exatamente, do som, da imagem. Agora, no nosso dia a dia, no nosso trabalho de sair, fazer a matéria, voltar, não muda muito. O que facilitou e agilizou um pouco mais foi que agora, ao invés de a gente ver uma fita, olhar a fita, decupar a fita, procurar as informações, hoje em dia você já faz tudo em computador. Então, você já trabalha mais ou menos editado, o que faz com que a matéria vá para o ar muito mais rápido do que antigamente. Você tinha transcodificar, colocar no sistema adequado. Hoje em dia você faz no computador tudo mais rápido. Você tem uma dica para dar para os futuros jornalistas que estão te assistindo? Eu acho que a coisa importante do jornalismo é continuar tendo todo o cuidado com a informação e com a veracidade da informação. Independente da evolução das mídias, de hoje você poder botar tudo muito mais rápido. Eu acho que checar a informação, pesquisar, se informar, eu acho que isso é muito importante e isso nunca vai mudar. Obrigada, Mônica. Obrigada.